Já estamos prontas para curtir o Halloween hoje. Lulú, Nanda e Marina que trouxeram de cobaia hoje. Vamos ver agora a pergunta que não quer calar. Quem é que vai ter mais medo? Marina, tu vai ter medo? Não vai ter medo não. Tu vai ter medo, Lu? Você vai ter. Então vamos embora para a festa que eu quero ver quem é que não vai ter medo. Eu, é claro que não vou ter medo. Eu acredito que todo mundo vai ter medo, mas vamos embora para a festa. Vamos que vai começar. Olha uma estátua, mãe. Não é nada. Mãe. Lu, Lu. Ele tocou em mim. Lu, ele está tocando em tu, Lu. Corre, Lu, corre, Lu. Mãe. Eu, é claro que não vou ter medo. Não foi tu que disse que não ia ter medo? Eu tive medo. Não, não. Quem é esse, meu Deus? Espera aí. O homem de preto. Espera aí. Não, aí o homem de preto aparece logo na noite de Halloween. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Não tem rima, hein? Minha gente do céu. Vamos. Vamos. Vamos, Lu, para essa festa. Vamos, Lu. Porque esse homem de preto está me assustando. Fala alguma coisa de verdade. Corre, Lu. Corre, Lu. Corre, Lu. E chegamos aqui. Olha os monstros que vão participar desse Halloween hoje. O homem de preto. Eu acho que é a freira. Esse palhaço, eu não faço a menor ideia de quem seja. Vai estar assustador. A gente tem a rainha de copas, assustadora. A Samara. Esse também eu não faço a menor ideia de quem seja. Esse daqui piorou. Olha a cara dele de brabo. Gente do céu. E o Fred. Esse eu assisti muito filme. Esse eu sei quem é. Um, dois. De quem você teria mais medo aqui? Deles. Comenta aqui embaixo. Menina, para isso. Jesus amado, o que é isso? Deus do céu, sai. Não. Ai, meu Deus do céu. É o Jesus. Quem é esse homem de preto, gente? Comenta aí. Quem é? Vai ser a atração hoje desse homem de preto. Eu acho que ele vai ficar a noite toda atrás da gente. Até a gente descobrir quem ele é. A gente está me chegando. Todo mundo querendo participar aqui do nosso vídeo. Todo mundo querendo participar do vídeo. Vamos mostrar... Ô Lu, vamos mostrar um pouco o cenário aqui. Esse daqui já passou dez vezes no vídeo. Aquele já passou dez vezes no vídeo. Ele quer aparecer no canal. O homem de preto ali atrás, viu? Fazendo sucesso. Hotel Transilvânia. Lu, tem um cemitério ali, Lu. Um cemitério, Lu. Vem ver o cemitério, Lu. Caraca. Quem é que está nesse cemitério? Vem vê, Lu. Vem vê. Olha, Lu. Vem vê, Lu. Rapaz. Olha isso. O Drácula está ali, Lu. Seu amiguinho está ali, não é? Está ali. Bora. Vem, deixa eu continuar. Oi, o Jason. Mãe, será que ele vai vir hoje? Eu acho que ele vai vir. Ele vai vir. Mas eu não posso ver. Não pode. Você já disse que não podia. Mas você já correu com medo. Mas eu não posso ver. Mas eu não posso ver. Mas eu não posso ver. Ah, meu Deus. Um negócio de massa. Esse negócio dele. É, tá bom. Abre o caminho. Vai, vai. Vai, vai. Bora sair daqui Bora sair daqui Que esse homem de preto Sei não Vem Nanda Sai de perto dele Meu Deus do céu O que é isso? O homem de preto pegou Fernanda Ele hipnotizou Nanda que Nanda está do lado dele Minha gente O que é que eu posso fazer agora Para recuperar a Fernanda A Fernanda mudou até a fisionomia Olha como ela está Bora Nanda Sai daí Nanda Pega ela Ele hipnotizou ela Nanda Vem Nanda Tem conta que tem que terminar no canal Vamos dar um tempo de 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ela se hipnotizou Obrigada gente Corre Lua Corre Lua Corre Lua Corre Lua Tu já estás aí comendo Já estás no sorvetinho Ele não tem nem como comer Ele não tem nem como comer Lua Se aproveita Landa aí no picolé dela Olha quem está entrando A entrada triunfal deles Olha gente Olha gente Olha só quem vem atrás também E agora você Ele não tem como comer É legal Não tem como comer Não tem como comer Irei invocar todas as criaturas do submundo, para juntos invadir a consciência humana e dominar a terra. Esse lugar já era nosso antes da raça humana. Nos sobraram no poço, nos queimaram vivos, aprisionaram nossos tomas e fizeram a humanidade evitar que era apenas luz. Sejas criado na imaginação, para assombrar nas noites de Raul e de outros países. Mas na verdade, somos eles, e iremos tomar todas as famílias e extinguir a alma. Música 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 Eu não canso, ó. Olha. Um, dois. Ao desventar o sonho profundo, começam suas piores pesadinhas. Voltamos com sede. Está na hora de retirar as contas do passado e, de uma vez por todas, acabar com a raça humana. Adometeço a perder o seu dedo. Um, dois. O Fred chegou. Está na hora do pesadelo. Essa é a hora do pesadelo. É a hora do pesadelo. Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui, aqui, vem Tem ninguém aqui Ei menino, saíram, vamos Conta aí como é Vocês estão com medo de verdade? De verdade, sério Olha minha mão, olha minha mão O homem de preto Ficaram puxando minha peruca Quem estava puxando minha peruca Quem estava puxando era a Nanda Ficaram puxando minha peruca Marina com a cara na minha maquiagem Eu não sei como é que eles ficam Não, a cara de desespero de vocês, pô Meu Deus Vai Lu Me dá Vai Nanda Vai Nanda, lá, vai Vai Nanda Mas é assim, viu, mãe? Que aí vai Vai Nanda Pouque, porque, porque Bora, parede Pouque, porque, porque Pouque, porque Pouque, porão Eu me cartarimbalo Quer arrumar o mundo Música Música Vem devagarinho Então joga de um lado e do outro Mexa no copinho Avala o cabelo, quebra o ladinho Vai flanda na cintura Vem devagarinho Música Música Tira essa pegada Eu vou só cantar Solta o flow de jeito E te dominou Dança no Instagram E no TikTok já voltou Eu já tô na área Mostrando o meu talentinho Ao som do bregapã Em que o sol Surcava aqui Avala o cabelo, quebra o cabelo, quebra o ladinho Então joga de um lado e do outro Mexa no copinho Avala o cabelo, quebra o ladinho Vai flanda na cintura Vem devagarinho Então joga de um lado e do outro Mexa no copinho Avala o cabelo, quebra o ladinho Vai flanda na cintura Vem devagarinho Então joga de um lado e do outro Mexa no copinho Avala o cabelo, quebra o ladinho Vai flanda na cintura Vem devagarinho Então joga de um lado e do outro Mexa no copinho Avala o cabelo, quebra o ladinho Vai flanda na cintura Vem devagarinho Música 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 Olha aí, só as fãzinhas do Lulú. E bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já curte, comenta, compartilha. A gente se viu que ficou comprando pra não perder nenhum vídeo. E se inscreve no canal. E um beijão pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E um beijão pra todos vocês.